O corpo de bombeiros foi acionado para atuar na retirada da ossada humana encontrada na fossa desta casa na rua Minas Gerais, bairro Menino Deus, em Chopinzinho. O local de difícil acesso exigiu o auxílio de uma mini-escavadeira para abrir a fossa. Os bombeiros e integrantes da Brigada Comunitária de Chopinzinho, assim que tiraram a tampa da fossa, já avistaram ossos humanos boiando no churume. O soldado Portela, do Corpo de Bombeiros, relatou o quadro encontrado no local. Foi solicitado o apoio pela Polícia Civil aqui do município e Polícia Científica para realizar essa retirada desse possível corpo que estava nessa fossa. Tendo em vista levantamentos da parte técnica e da Polícia Civil, investigações indicaram que nesse local havia um corpo. Eles conseguiram acessar o local e fizeram ali um buraco de inspeção na laje da fossa e conseguiram identificar a princípio um corpo. Então, a partir desse momento, devido às questões técnicas de recuperação do corpo, acesso do local e produtos contaminantes, até mesmo os dejetos da fossa ali, foi solicitado a nós, do Corpo de Bombeiros de Coronel Vida, o apoio para a gente fazer esse acesso e auxiliar a Polícia Civil e a Polícia Científica na remoção desse corpo, a princípio, que é o que se pôde ver no primeiro momento que a gente abordou o local de dentro dessa fossa. Por enquanto, não é preciso precisar qual o número de cadáveres do interior desta fossa, mas a princípio, dois pelo menos já teriam indícios fortes pelo número, pelas ossadas encontradas. É, nós não temos como afirmar a quantidade de corpos, mas nós já conseguimos retirar parcialmente quatro segmentos de membros longos, dois braços e antebraços, duas pernas com o pé, e a partir desse pressuposto, analisando visualmente ali, os pés são de proporções diferentes, o que leva a indicar que pode haver mais de um corpo nesse local. Os ossos de braços, antebraços, parte de um crânio, pernas e pés, serão agora recolhidos pelo IML e submetidos à perícia para identificação. O inquérito policial instaurado para investigar este fato aqui em Chopinzinha, presidido pelo delegado José Lucas, aqui da Delegacia de Polícia Civil, ele confirmou em entrevista coletiva que o corpo ou os corpos encontrados no local tiveram que ser esquartejados para poderem ser depositados naquela fossa, utilizando uma tubulação de 100 milímetros. No início dessa semana nós recebemos ali uma denúncia anônima de que possivelmente eles poderiam aí ter cometido um homicídio e escondido ali o corpo dessa pessoa dentro de uma fossa nos fundos do imóvel. Então foi pleitado aí um mandado de busca e apreensão com o Poder Judiciário local, o qual foi concedido. Ontem nós já vistoriamos, mas devido à dificuldade de acesso, a gente teve que pedir apoio da Prefeitura para poder romper. E agora nós estamos fazendo aí o trabalho. Foi identificado aparentemente ali o pedaço já de um braço. Estamos no aguarde de mais informações para poder ver se efetivamente é uma pessoa só ou se tem mais pessoas e se a gente consegue identificar. Então é um trabalho conjunto. A gente teve apoio da Defesa Civil ontem, do Corpo de Bombeiros hoje, Polícia Militar, a perícia, a própria Prefeitura. Então é uma situação bem complexa e possivelmente vai demorar algum tempo para a gente conseguir identificar e resolver da melhor forma possível. Doutor, eventuais rumores aí de magia negra, rituais satânicos, enfim, algo nesse sentido? Há uma linha nessa investigação ou são rumores? Então, isso é meio complicado de afirmar, né? Uma das pessoas que foi presa no dia 25, ele fazia esses trabalhos, não sei efetivamente dizer acerca de qual religião seria isso, né? Então eu não posso afirmar se há envolvimento com magia negra, satanismo ou coisa nesse sentido. A Justiça está cooperando de forma a autorizar com celeridade os mandados de prisão e busca e apreensão ligadas a esta investigação policial. O juiz da comarca de Chopinzinho, doutor Antônio Rodrigues, disse que as respostas da Justiça serão rápidas para esclarecer os fatos. Obviamente que neste momento o Poder Judiciário ainda não pode se manifestar sobre o mérito dos fatos, mas nós tivemos um pedido de busca e apreensão formulado pelo delegado de polícia local, autoridade policial, a partir de uma denúncia de que havia um corpo decapitado jogado em uma fossa em uma residência na cidade. Prontamente após manifestação do Ministério Público, eu deferi essa busca e apreensão e de fato hoje, a partir do momento em que se abriu essa fossa, um local de difícil acesso, bastante complicado, com apoio de retroescavadeira, corpo de bombeiros, polícia científica, de fato se constatou que há vários pedaços de corpo humano dentro dessa fossa. Já foi acionado o cão farejador de cadáveres de Curitiba, existe uma suspeita de que possa haver mais corpos decapitados na fossa desta residência e o Poder Judiciário está sim atuando de maneira firme e célere para que os fatos sejam devidamente apurados, a partir dessa investigação da autoridade policial, para se lograr êxito nas diligências que estão sendo empreendidas.